Ó, pode até fazer macumba, muito menos que eu não caio Ó, eu sou bicho solto, tô sempre embraçado Você fecha de calcinha, ó, pra eu ser seu homem Louvou minha identidade e copiou meu nome O sistema é esse aqui, nós bota e mete o louco Ó, prazer, eu sou famoso bicho solto Ó, prazer, eu sou famoso bicho solto Ó, prazer, eu sou famoso bicho solto Que te pega e te bagaça, se você não quer mais novo Vou bagaçar, vou bagaçar, vou bagaçar, vou bagaçar Vou bagaçar, vou bagaçar, vou bagaçar, eu vou bagaçar Vou bagaçar, vou bagaçar, vou bagaçar, vou bagaçar Bora o swing, vai, é a braça, ó Não pode fazer macumba que eu não Eu sou bicho solto, tô sempre embraçado Você fecha de calcinha, ó, pra eu ser seu homem Louvou minha identidade e copiou meu nome O sistema é esse aqui, nós bota e mete o louco Ó, prazer, eu sou famoso bicho solto Eu sou famoso bicho solto Eu sou famoso bicho solto Que te pega e te bagaça, se você não quer mais novo Vou bagaçar, vou bagaçar, vou bagaçar, vou bagaçar Vou bagaçar, vou bagaçar, vou bagaçar Oi, respeito menor Vou bagaçar, vou bagaçar, vou bagaçar Solinho, cheira a viola Ó, essa música retrata Da mulher Que gosta de prender muito o cara, véi Que gosta de prender muito o cara E tem até certos tipos de mulheres Que fazem até macumba Pra poder o cara ficar com ela, véi E isso é uma parada verídica Que acontece, pô, acontece de verdade Aí a gente resolveu fazer a música Pra essas mulheres que gostam de prender muito o cara Que deu isso, ó Ó, tu pode fazer macumba Que eu não fico apaixonado Ó, eu sou bicho solto Que eu sempre me brazado Vou ser fecha de calcinha, ó Pra eu ser seu homem Roubou minha identidade E copiou meu nome O sistema é esse aqui Nós bota e mete o louco Ó, prazer Eu sou famoso bicho solto Ó, prazer Eu sou famoso bicho solto Prazer Eu sou famoso bicho solto Que te pega e te bagaça E você não quer mais outro Vou bagaçar Vou bagaçar Vou bagaçar Vou bagaçar Vou bagaçar Oi, eu te meto em nó E eu te abava Vou bagaçar Vou bagaçar Vou bagaçar Vou bagaçar Oi, e te ir pra parar Ai, ai, atenção Todo mundo aqui do baile Atenção, atenção Todo mundo presta atenção No palco agora O refrão da música É muito fácil Ó, prazer Eu sou famoso bicho solto Ó, prazer Eu sou famoso bicho Quero ouvir vocês Prazer Eu sou famoso bicho solto Quero ouvir vocês Que gostoso Mais alto quero ouvir Mais alto quero ouvir vocês Quero ouvir Ó, prazer Eu sou famoso bicho solto Quero ouvir vocês Prazer Quebra Prazer Eu sou famoso bicho solto Prazer Eu sou famoso bicho solto Que te pede e te vá Vai, 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 vai